O que você vem fazer aqui, você vai falar Eu vim falar com Deus, amém? Vamos lá, o que você vem fazer aqui, você vai querer? Boa noite, você vai querer? Boa noite, que coisa mais bem que você vai querer, Jesus amado O que você vai fazer aqui? Boa noite, eu vou querer, Jesus amado Boa noite, eu vou querer, Jesus amado Boa noite, eu vou querer, Jesus amado O que você vem fazer aqui? Boa noite, eu vou querer, 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 eu vou querer Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá O que é isso? O que é isso? Agora nós vamos fazer o seguinte. Agora na entrada você vai repetir, né? Isso é o seguinte na frente do pará que você gostou aqui. Você vai, eu vou tentar você vai repetir, tá? Bem-vindo quando. A gente vai ao nosso relieved funeral, eu vou tentar você vai ter vindo fundter. Amém. Agora, vamos lá. Vamos lá. Uma nota, vamos lá. Vamos lá. Eu vou tentar você. E às vezes, eu vou iniciar as perguntas. E eu vou tentar. Me dê pra Deus, me dizer pra Deus que eu sou eu Me dê pra Deus, me dizer pra Deus que eu sou eu Me dê pra Deus